Bom, um pouco sobre o painel. Você conhece o movimento de padrões abertos, open stand, o IEEE ou I3E, o W3C, a Internet Society, o IETF, o IAB, entidades líderes no desenvolvimento de padrões abertos, tecnológicos, ficaram a primeira bandeira, assinaram a declaração na qual confirmam a importância de um conjunto de princípios compartilhados e onde estabelece o paradigma moderno de padrões abertos globais. Os princípios da Open Standard são baseados no eficiente e fiscais processos de padronização que transformam a internet e a web em plataformas propícias à inovação e ao comércio de sem fronteiras. Neste painel, representantes dessas instituições falarão sobre a importância de processos abertos e o desenvolvimento dos padrões tecnológicos. A gente vai começar com o Christian, o Christian of Art, da Internet Society, e vai fazer uma palestra sobre como a Internet Society funciona e falar um pouco como influencia os padrões. Obrigado, Flavio. Eu vou fazer uma palestra sobre como funciona o IETF. IETF é uma organização que é o desenvolvimento dos estándares de internet. Eu vou falar português horrível. Mas vou tentar fazer uma descrição de como é o processo aberto no IETF. O objetivo é conseguir mais participação de nossa região e ter mais pessoas ativas do Brasil e de outros países da região no IETF. Então, vou descrever como é o processo dentro do IETF e o que é. É um grupo vagamente auto-organizado de pessoas que contribuem para a engenharia e evolução de tecnologias de internet. É vagamente organizada. Não tem uma estrutura fixa e vai mudando. Vocês podem, inclusive, discutir o como é a evolução do IETF. Está focada no desenvolvimento de normas e novas especificações, os protocolos que usamos na internet. E não tem membros formais. Não tem nenhuma corporação, nenhum conselho de administração. Não tem custo. É bem flexível. Dentro do IETF tem Working Groups. São os grupos de trabalho onde todas as discussões têm lugar. Cada Working Group tem um Chair, um Presidente do Working Group. E os Working Groups se criam para discutir. É um novo tópico, uma nova proposta. E terminam quando o trabalho está completo. A maior parte do trabalho é realizado por as listas de correio, por e-mail. E uma coisa importante, se vocês querem participar, tem uma carta que describe o trabalho do Working Groups. Se vocês querem ser archivos e procurar que Working Groups é mais apropriado para vocês, tem uma carta que describe claramente o trabalho de cada Working Groups. Os Working Groups estão organizados em áreas. Há diferentes áreas, como podem ver, como podem ver, o Working Groups é criado e pertenece a alguma de estas áreas em que está organizado o IETF. Cada área tem um área Director e são responsáveis de colocar os Chairs, os Presidentes dos Working Groups, os Área Directors. O Presidente do IETF é o Área Director do Área General. Tem algumas outras organizações que formam parte do ecossistema ou do ambiente do IETF. A ISOC, Internet Society, a organização para a qual eu trabalho, é como o lugar onde funciona o IETF. Tem também o IAB, Internet Architecture Board, que faz a supervisão do IETF, incluindo as relações com outras organizações de estándares como o IETF. Os documentos do IETF são enviados para ser publicados por o RFC Editor. E quando se define um trabalho e se cria um documento, se é necessário completar os campos, os números dentro do protocolo, ele é enviado para IANA, Internet Sign Names and Numbers, que faz o cadastro de todos os números que utilizamos nos protocolos. IANA, Internet Authorities for Numbers and Adresses. Como é o trabalho do IETF? Que é o que faz o IETF? Tem que propor soluções para os problemas operacionais e técnicos que temos na internet. Especificando o desenvolvimento e uso dos protocolos e arquitetura de corto prazo para resolver esses problemas identificados. Tem um outro grupo que é o IETF, que é de pesquisa, de research. Hoje, o IETF tem que fazer a transferência tecnológica dos pesquisas que ele faz no IETF. Como são as discursões dentro dos grupos de trabalho e das listas e das reuniões? As discursões principalmente são as mailing lists. Todas as principais discursões estão em lugar no correo eletrônico. Quando o grupo de trabalho é criado e tem essa carta que describe... Normalmente tem um ID, que é um documento que describe uma primeira proposta, um draft, para solucionar o problema. Depois, se vai trabalhando e melhorando o draft e procurando consenso. Pode ter mais de um ID de trabalho para resolver o problema do working group. Quando o working group considera que está pronto o ID, o documento, e foi discutido e modificado pela comunidade, é enviado para o ISG, que é o Internet Engineering Steering Group. Ele faz o processo de aprovação da proposta, do documento. O área diretor do grupo de trabalho tem que colocar, propor o documento para um último chamado para consenso. E a discussão final, os comentários finales. Então, se o documento tem aprovação, o working group, o área diretor decide que está pronto e as discussões finales dan certas, o ISG finalmente propõe esse documento para... como documento final. Nem todos os Internet Draft terminam como padrões. Tem muitos documentos e discussões que não dão certo. Tem outros documentos que são propostos como best common practices, PCPs. São documentos que describen, dão recomendações para a operação e a implementação de RFCs. Tem também outros que são piadas. Piadas, se vocês olham todos os documentos do ITF, verão muitos documentos que são... Por exemplo, de piadas do 1º de abril. Tem também, testes de trabalho, documentos experimentais. O que são as reuniões do ITF? As reuniões são onde finalmente se fazem as discussões entre os participantes da lista de trabalho. Não é obrigatório participar das reuniões, mas estão em lugar as discussões entre as pessoas. É possível ter participação remota nas reuniões, estão disponíveis stream de audio e chat para participar. As reuniões de IT são bem técnicas, não tem marketing, não são reuniões de negócios. Só discussões técnicas e é interessante, se você quer participar nas reuniões, pode ler as cartas do Working Group, tem uma descrição dos trabalhos que estão discutindo e presenciar as discussões nas reuniões do ITF é muito interessante. Como podemos conseguir maior participação da região do Brasil no ITF? Internet Society tem fellowships para ajudar a quem quiser participar. São bolsas pagando tiquetes aéreos, hotel, registro para as reuniões. Se vocês quiserem participar no ITF, eu pedi que se acerquem alguma pessoa de Internet Society, qualquer dia da semana, e vamos explicar como pode aplicar para uma beca, como pode participar nas listas de discussões, como pode participar nos Working Groups, das páginas com toda a informação, o objetivo é conseguir mais participação, porque os estándares abertos requerem responsabilidade de todos, melhorar e promover-los. Para isso é necessário ter a inclusão de todos. E há um documento que descreve o funcionamento completo do ITF, podem encontrar no site da página do ITF, e aí descreve muito melhor tudo o que disse sobre os grupos de trabalho, e os processos de discussão. Então, eu convido vocês a abrir o documento e a falar com nós, por qualquer dúvida. Então, Flávio, obrigado. Obrigado, Cristian. Nós vamos abrir um espaço para perguntas no final de todas as apresentações. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, contem. que ao final liberar para perguntas, ok? Vamos agora chamar o Edson. O Edson foi em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, obteve o título de doutor de Engenharia pela Universidade de Tóquio, Japão. Atualmente, a professora Politécnica da USP é membro sênior e presidente da Sessão Sul do Brasil do I3E, no biennium de 2013 e 2014, suas áreas de interesse abrangem inteligência artificial, aplicar de máquina, engenharia de conhecimento e gerenciamento de projetos, biblioteca digitais e direito digital. Por favor, Edson. Ok. Tem o apontador, né? Alô? Isso não. Ok, boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Confesso que a minha primeira participação no Campus Party, ambiente, para mim, um tanto quanto diferente. E eu fui convidado hoje para falar um pouco sobre essa questão do Open Stand. Na realidade, estou aqui na qualidade, então, de presidente da Sessão Sul do Brasil do I3E, representando aqui, então, o IEEE. Profissionalmente, eu atuo, então, como professor na Escola Politécnica da USP. Mas antes de começar a falar, exatamente, aqui de I3E, de padrões, só fazer uma pergunta para vocês. Quem é especialista em padrões aqui? Ou temos alguns? Quem já ouviu falar de padrões? Muito bom. E quem está interessado em padrões, exatamente porque quer alavancar seus interesses, seus negócios? Ótimo. Então, vamos tentar falar um pouco, então, sobre o I3E. Eu, como não tinha muita ideia de como era o alvo aqui, acabei preparando uma apresentação, mais do que institucional, um pouco mais conceitual. Então, eu espero que esteja aí de acordo. É, Maurício, isso aqui muda? Tá, vamos lá. Deixa eu só. Como é que é isso aqui? É de baixo. Ok. Vamos lá. Então, falando rapidamente sobre o I3E, em inglês aqui se pronuncia IEEE, está aí o que significa organização. É uma associação, então, de profissionais, dedicado ao desenvolvimento tecnológico, em benefício de todos. Em termos de origem, a origem remonta já a 1884, quando surgiu, então, a organização chamada IEEE. Tem uma outra organização, que foi o Institute of Radio Engineers, surgiu em 1912, e em 1963, finalmente, essas duas associações se fundiram para formar o IEEE. Hoje, temos 400 mil membros distribuídos em 160 países. sendo que mais de 50% fora dos Estados Unidos. Tem uma quantidade grande de membros estudantes, o I3E incentiva fortemente a participação dos estudantes nas atividades. Em termos de estrutura organizacional, o I3E está dividido na parte técnica, nas chamadas sociedades. Temos 38 sociedades e 20 conselhos técnicos. Uma outra parte da estrutura organizacional são chamadas sessões. As sessões, elas são responsáveis, então, por cuidar dos membros do I3E dentro de uma determinada região geográfica. Eu faço parte da sessão Sul Brasil do I3E, que aqui abrange os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma das organizações dentro do I3E é o Standards Association. O I3E tem várias atividades, vários produtos. As sociedades organizam congressos científicos, Os seus membros produzem uma grande quantidade de material técnico e uma das grandes atividades, então, é a produção de standards. Bom, o Standard Association, tal como todas as organizações de standards, procura, então, viabilizar e promover a criação dos chamados padrões. Tem aqui seus valores, para tentar fazer...